Como que não morre, véi? Aqui é o pai! Minha melhor de carizinha! Fulsa geral! Eu tenho uma minhada. Com a pistola você mata. Põe na pistola para você ver. Na minha mental! Tá aí, ó. Na frente do negócio do lado do bagulho. Cala a boca! Tá aí na frente do negócio do lado do bagulho. Falei pra você que tava aí na frente do negócio do lado do bagulho, velho! Eu falei, não, eu falei, eu avisei você Ensinar vocês como é que joga Esse pessoal de hoje em dia tá muito Fraquinho, tá muito assim, sabe Porque ela subiu em cima dessa xereca Como é que é assim? Aqui é o pau Como é que eu vou mostrar como o pau faz Como que não morre, véi? Toma, parkour Ai xereca Aqui é o pau Aqui é o pau Cala a boca É agora que o pau vai mostrar como é que faz Eu já falei que aqui é o pau Ó, agora é hora do pau Toma Aqui é o pau Cala a boca Ninguém tanca o pau Alguém sabe aí como é que muda o nome no jogo? Ótimo no site Vou mudar pra pá Aqui é o pau Aqui é o pau Pode pedir pra comprar que o pau Tá rico Preciso de entrega Obrigado Aqui é o pau No meio da partida Easy, easy, easy Toma Desculpa Sniper filha da puta Não me foda nessa merda Eeeeee Vai ser minha maior Carice Filha da puta Spike plantado Tá aí Tá aí esse Atrás do negócio Atrás do negócio Ai, toma Ai Toma Mata ele agora Pra ele largar a mão de ser besta Você veio de besta, né? Você é Troca de lado Ai, pera, pera, pera Você é Um besta Acabou No pulo de uma pulga No salto do saruê Todo mundo come um curry Porque eu não posso comer